O salmista, perturbado pela tentação, pede a Deus que o livre de tal perigo, temendo que se Deus o deixasse sozinho neste momento, sua vida se torne como a dos ímpios. Tudo indica que a resposta não veio de imediato, pois o poeta reclama do suposto descaso de Deus. Davi confia em Deus e, apesar de sua aparente desatenção, entende que deve continuar clamando. No entanto, ele pede com urgência que Deus não continue em silêncio. Davi reconhece que se sente atormentado e entende que só Deus pode lhe dar forças para suportar uma situação tão agonizante. Ele não quer cair no pecado, mas também não tem forças para permanecer fiel. Por isso, ele clama. Em seguida, o salmista expressa seus pedidos a Deus, que se resumem basicamente a dois. Primeiro, não me arrebate junto com os ímpios. E dois, dê a eles o que merecem de acordo com a obra de suas mãos. O salmista precisa traçar uma linha divisória entre ele e os ímpios, que praticam a niuquidade, que agem e falam com hipocrisia, que são traiçoeiros, perversos, indiferentes aos atos de Deus e às suas obras. Ele não quer ter parte com os males que eles praticam e suas consequências. Por isso, pede a Deus que não o arrebate junto com eles. O salmista recebe uma resposta maravilhosa e dramática do Senhor. Quanto mais perseverante e angustiante fosse sua oração, maior seriam a alegria e a euforia quando a oração fosse atendida. Então, Davi declara que Deus é a sua força e seu escudo e louva a Deus por ser sua defesa contra o pecado e a morte. Ele tinha certeza de que a resposta para sua grande necessidade era seu amigo Jeová. Confiou nele de todo o coração, perseverou em seus clamores, não permitiu que o desânimo ou a desatenção o desanimassem e recebeu a ajuda que pedia. Por fim, Davi professa sua fé em Deus como a fortaleza de seu povo, assim como tem sido o refúgio salvador do seu ungido. E ele pede a Deus para salvar seu povo, abençoar sua herança, que é Israel, apacentá-lo e sustentá-lo para sempre, semelhante ao pastor do São 23, que cuida, guia e sustenta suas ovelhas. Amigo, não se angustie quando Deus parece estar em silêncio. Na verdade, Ele está fazendo algo maravilhoso. Mais cedo ou mais tarde, a resposta vem e com ela virá alegria, e a alegria se sobrepõe à angústia anterior. E, sem dúvida, Deus guiará e protegerá cada um de seus filhos, que desejam e clamam por força e têm coragem de enfrentar as maldades deste mundo, permanecendo firmes ao lado da justiça, ao lado da fé, ao lado do Pai Celestial. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto